Música Ocorreça infinita E nasceste no castíssimo Coração de São José Oh, pureça infinita E nasceste no castíssimo Coração de São José Irradia a tua luz Aos corações do mundo E vive eternamente Em nossos corações Irradia a tua luz Aos corações do mundo E vive eternamente Em nossos corações Em nossos corações Para que possamos Alcançar A sublime Humildade Música São José Que tua luz Jamais se apague Dentro de nós Que tua pureza E teu amor Viva sempre Em nosso interior Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amado Amado Instrutor Nos consagras Até o caminho De amor Como sementes Tuas virtudes Despertam em nosso interior A pureza A pureza A humildade Desabrocha Como uma flor São José São José Que tua luz Jamais se apague Dentro de nós Que tua pureza E teu amor Viva sempre Em nosso interior São José Que tua luz Jamais se apague Dentro de nós Que tua pureza E teu amor Viva sempre Em nosso interior São José 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 Que tua luz Jamais se apague Dentro de nós Que tua pureza E teu amor Viva sempre Em nosso interior São José São José Que tua luz Jamais se apague Dentro de nós Que tua pureza E teu amor Viva sempre Em nosso interior Que tua pureza E teu amor Viva sempre Em nosso interior Que tua pureza Que tua pureza E teu amor Viva sempre Em nosso interior E teu amor Viva sempre Tchau Viva sempre Viva só